A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Que a pessoa achou ele muito mais pesado do que CIDADE NO BRASIL Porque CIDADE NO BRASIL é uma equação com muitas variáveis que são complexas de se colocarem e tu ter aquilo na tua esquina na esquina da tua casa Agora o que acontece em Miss Violence a gente vê no jornal se tu pesquisar abuso infantil e coisas do tipo tu vai ter muitas notícias de 2020 e por aí vai então é uma coisa que ainda é recorrente então eu acho que o filme também serve de alerta pra gente ficar esperto com mudança de comportamento das crianças crianças que estão muito agressivas eu sei que isso que eu vou dizer agora é muito delicado, mas assim aquela super proteção às vezes que os avós e os pais tem, às vezes o filme deixa essa mensagem de que talvez ali tenha alguma coisa acontecendo, então observa conversa, é óbvio que a criança com medo muitas vezes ela não vai conseguir expor o que ela tá passando, então tem que ter muito cuidado em como chegar nessa criança por isso eu vou deixar no link aqui na descrição telefones de lugares que tu pode ligar entrar em contato, buscar informações e passar relatos, porque eu acho que é importante, cara é horrível o que o filme mostra mas eu acho que infelizmente é uma realidade que muitas crianças ainda passam, então vamos correr atrás de tentar ajudá-las eu sei que essas três razões elas não foram as mais incríveis do mundo mas porque é um filme muito difícil de tu não assistir pela mensagem que ele quer passar pela maneira como ele é dirigido e pelo impacto que ele causa mas eu acho que é um filme que sim tem que ter muito cuidado pra quem tu vai indicar porque pessoas que tem um gatilho ali cara, ele pode desencadear reações muito extremas para quem assiste, então tenha esse cuidado beleza? então voltamos na próxima segunda-feira com as três razões para sim assistir a obra e sexta-feira ou melhor para tudo quinta-feira à noite volto com análise sim da estreia Invocação do Mal 3 o filme estreia no Brasil agora dia 3 é dia 3? que é o feriado? quinta-feira? é isso? é isso? eu tô perdido na semana não foda-se e aí eu vou trazer aqui pra vocês na quinta-feira à noite análise sem spoilers se é ou não é um filme definitivo de terror que a gente tava esperando beleza? então é isso por Isai do Medoim espero que vocês tenham gostado muitíssimo obrigado beijo pra você tchau e fui valeu falou